Olá pessoal, aqui é o professor Hermenegildo e na aula de hoje nós vamos falar sobre os modal verbs, que são os verbos auxiliares na língua inglesa. Mais especificamente, nós vamos falar sobre três desses verbos auxiliares que são may, might e could, ok? Vamos aprender um pouquinho sobre eles na aula de hoje de língua inglesa para o oitavo ano e também para o Zé Jaquadro, tá certo? Vamos lá! Primeiro, vamos falar sobre may, que é um verbo auxiliar que indica permissão ou possibilidade podendo ser usado para falar sobre ações e acontecimentos possíveis no futuro e também no presente. Ele expressa deduções, pode fazer um pedido ou dar permissão ou solicitar ajuda. Veja que na afirmativa ele vai ficar como no exemplo aqui embaixo, observe bem. I may call them. Eu posso ligar para eles? Eu posso ligar para eles. Veja na interrogativa. May I call them? May I call them? Eu posso ligar para eles? Veja aqui a semelhança do verbo to be, ele troca de lugar o pronome com o verbo, mas o verbo auxiliar ele permanece da mesma forma. Observe que o verbo principal aqui, call, que é chamar ou ligar, call, tá vendo? Ele permanece do mesmo jeito, então nós usamos o verbo auxiliar may nessas duas opções. Interrogativa negativa. May I don't help you? Eu posso lhe ajudar? Observe aqui o verbo may também como fazendo um pedido ou uma solicitação de ajuda. Ele expressa também possibilidades. Veja aqui no exemplo aqui abaixo. She may know the answer. Ela deve saber a resposta. Não está afirmando, está apenas apresentando a possibilidade que a pessoa pode saber ou não. Também nós vemos no próximo exemplo que ele pode expressar permissão. As crianças podem passar o dia no clube, então a pessoa está permitindo uma ação. Então o verbo may, aí como auxiliar, como modal ver, ele tem essas funções para exercer essa função no texto, para expressar esses sentidos aí de possibilidade, de permissão ou de solicitação. Uma observação, que o verbo may, o auxiliar may, o modal may, no sentido de permissão, ele pode ser substituído pela expressão be allowed, be allowed to, ou you are allowed to. Veja no exemplo. You are allowed to ask question. Você pode fazer perguntas. You may ask question. You will be allowed to go tomorrow. Você poderia ir amanhã. You may go tomorrow. Então veja aí que ele pode ser utilizado também desta forma, quando no sentido é expresso uma permissão. Ok? Vamos agora ao verbo auxiliar, ao modal might. Might indica uma permissão mais formal, uma possibilidade mais remota. Isso quer dizer que ele também pode ser usado para falar sobre ações e acontecimentos possíveis no futuro. Não determinados, mas possíveis no futuro ou no presente. Mas pode ser usado para expressar deduções, fazer um pedido, pedir ou dar permissão ou ajuda. Semelhante a may, que é o que a gente já viu. Não é? Então veja os exemplos aqui, as orações expressas aqui abaixo. A eat my ring this weekend. É capaz de chover nesse final de semana. Veja que a expressão aí não determina que vai chover. Diz que há uma possibilidade da chuva cair. Pode ser que, ou talvez chova, nesse final de semana, a tradução fica a critério. Aí o que, na verdade, a gente deve considerar é o sentido expresso pelo modal, pelo verbo auxiliar, might. Ok? Olha o segundo exemplo. I don't know, I might stay home. Não sei. Pode ser que eu fique em casa. Você não está dando uma determinação, não está dando uma resposta precisa. Está deixando no ar um talvez, uma possibilidade que pode ocorrer ou não. Ok? My father might arrive late today. Meu pai deve chegar tarde hoje. Não está dizendo que ele vai chegar tarde, mas há uma possibilidade de ele ir atrasado, de ele chegar tarde. Então, might, aí ele significa, ele expressa essa possibilidade. Ok? Might também expressa a possibilidade no passado. E para isso, acrescenta-se have, seguido do participio do verbo principal. Vamos olhar aqui no próximo exemplo. Why didn't Richard come to a meeting? Por que Richard não veio à reunião? Veja que está no passado. É porque ele não veio. É uma possibilidade no passado, num fato já ocorrido. I don't know. Aí a pessoa responde. I don't know. He may, or might, have forgotten about it. Não sei. Talvez ele tenha esquecido. Ele pode ter esquecido, ou seja, ele pode ter esquecido. Talvez ele tenha esquecido. Veja a resposta aí da pessoa que usa, quando a gente usa o might aí. Ele pode ter, ou ele deve ter, ou talvez ele tenha esquecido. É uma possibilidade. Por isso que ele não veio à reunião. A resposta é bem precisa aí. Ok, gente? Próximo, o verbo could. Could tem o papel de auxiliar o verbo principal em uma frase. Também é um modal que expressa habilidade no passado. Possibilidade para fazer pedido de forma mais educada, ou uma dedução. Pode ser traduzido como poderia, ou era capaz de, ou tal, ou podia também. A gente pode utilizar essas traduções. Veja os exemplos. Meu irmão podia tocar violão quando era jovem. Ou ele podia tocar violão quando era jovem. Expressa uma habilidade no passado, que ocorria no passado, nessa questão. Veja aí a expressão, o significado do verbo could. Do auxiliar could. We could study this book. Nós poderíamos estudar este livro. Veja aí. Poderíamos. Could. Expressa uma possibilidade. Could you help me to cook? Você poderia me ajudar a cozinhar? Expressa um pedido de forma educada. Então, nós vemos aí ele expressando possibilidade, uma habilidade ou um pedido. No exemplo seguinte, nós temos. My father could learn to cook. Meu pai poderia aprender a cozinhar. Ele expressa uma dedução. Não é uma coisa precisa, mas alguém deduziu que o pai poderia aprender a cozinhar. E ao utilizar could nas frases interrogativas, ele muda de posição, aparecendo antes do sujeito. Como em todos os outros casos, nos verbos principais. Exemplo. Could you take a picture with me? Você poderia tirar uma foto comigo? Veja que could aí, ele vem antes do sujeito. You, você. Não é? O pronome, ele troca de lugar com o auxiliar. Could we study more? Nós poderíamos estudar mais. Veja que ele está no início e o pronome, o ia e nós, depois dele. Ao utilizar could em frases negativas, é necessário acrescentar o not, que é a forma contraída. Ou a forma contraída, couldn't. Ok? Not, que significa não, o adverbo de negação. Ou a forma contraída, couldn't, que é o verbo could, o auxiliar could. Que expressa a possibilidade. E o not abreviado aí. Veja os exemplos. My sister could not do this alone. Minha irmã não poderia fazer isso sozinha. Ou poderia ir, could. Ok? Veja agora o verbo com a forma contraída. That girl couldn't dance with my brother. Aquela garota não poderia dançar com meu irmão. Então, esses verbos aí, esses auxiliares, eles têm basicamente as mesmas funções, mas são empregados de forma diferente, com algumas distinções de um para o outro. Essas são as funções dos auxiliares may, might e could na língua inglesa. Valeu, pessoal. Até a próxima. Nos vemos na próxima aula. Um abraço. Um abraço.